O sol, o sol, o sol, o papai E sol, a domo mori, oi, oi Sassau, o sol, o miro O catu, o malu, sol, oi, oi E sol, oi, oi, oi E sol, oi, 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 oi Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 É um sorriso só No é um sorriso Estou com torno de longe Onde está a luz do nosso mundo Um dia O dia o dia com o que A luz do mundo A luz do mundo E a luz do mundo Amém.